Eu sinto muito, me perdoe Eu te amo, gratidão I am so sorry, please forgive me Eu te amo, obrigado, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Me perdoe Me perdoe Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Eu te amo, gratidão Obrigado Amor 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 Amor